Então, hoje à tarde, nós vamos ter a presença de duas figuras que eu considero bastante na caminhada do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC, que é a professora Renata Palandri, que é professora do Departamento de História da UFSC e também coordenadora do Laboratório de História, Saúde e Sociedade e ela leciona a disciplina intitulada Laboratório de Ensino em História e Plantas Medicinais e também Tópicos Especiais em História e Contra a Cultura. O nosso outro convidado de hoje à tarde é César Simeonato, que é médico do Hospital Universitário da UFSC e foi médico da Rede Pública de Florianópolis por 35 anos. Ele participa na disciplina Introdução às Plantas Medicinais, que é ofertada nos cursos de Farmácia e Saúde Pública da Universidade e atende no Ambulatório de Acupuntura do Hospital Universitário. Ambos participam da coordenação do Orto Didático de Plantas Medicinais do Centro de Ciências da Saúde da UFSC e colaboram com as atividades do Núcleo de Estudos em Permacultura desde 2014. Então, eu gostaria de abrir o microfone para essas duas figuras ilustres que vão ficar com a gente aí as próximas duas horas, falando e debatendo mais sobre as plantas medicinais e permacultura, bem como respondendo as perguntas daqueles que querem saber um pouco mais sobre a temática. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e encontrando dois amigos que estão aqui presentes, o César e o Arthur. E lembrando para a gente começar um pouco que essa apresentação, ela teve aí uma questão provocadora, né, que está relacionada justamente com o momento que a gente vive, né, no nosso mundo contemporâneo e a popularidade dos medicamentos de farmácia. Então, a questão que a gente colocou foi o que que os medicamentos de farmácia acabam tendo um destaque maior do que as plantas medicinais hoje. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, conversar um pouquinho, iniciar essa conversa pensando aí que a gente tem vários modelos de saúde e doença que coexistem, né, no nosso mundo contemporâneo, mas que também nós podemos ver esses modelos se a gente pensar em um recorte histórico, né, e para provocar um pouco essa reflexão que a gente lançou na chamada, eu queria pensar com vocês que nós temos dentro dessas várias lógicas de pensar a saúde e a doença, duas que eu escolhi como exemplo, que são a medicina ayurveda e a medicina chinesa, né. Então, o que que elas têm de diferente da nossa medicina hoje, que a gente pode chamar de medicina acadêmica ou biomedicina, que chama a atenção, que pode nos ajudar a solucionar essa questão inicial. Para mim, a característica principal que une as duas é a atenção que elas têm em relação a dois níveis, vamos dizer assim, onde a saúde e a doença estão presentes, que é o micro e o macrocosmos, ou seja, vamos colocar isso em miúdos, né. Toda vez que alguém adoece para essas duas medicinas, a doença, ela não é algo localizado apenas no corpo físico individual daquela pessoa, mas ela precisa ser investigada em várias dimensões, e essas dimensões é o que a gente está chamando aqui de macro, né, nesse macrocosmos. E quais seriam elas? Então, a gente tem, por exemplo, a influência das estações do ano, do local onde a pessoa mora, das atividades que ela faz, né, físicas, do que ela pensa, do que ela sente. Então, todas essas dimensões que acabam conectando macro e microcosmos, ou seja, o indivíduo e tudo o que o cerca, são levadas em consideração por essas duas medicinas quando elas vão propor um medicamento. Vou colocar aqui medicamento entre aspas, né. Então, se a gente for pensar na medicina ayurvédica, por exemplo, ou ayurveda, é uma medicina indiana que vai ser criada, vamos dizer assim, vai ser construída num processo, né, que vai levar muitos anos, mas que a gente pode localizar no tempo a aproximadamente 3.500 anos, no mínimo, né. É muito difícil essa datação, é exata, mas é uma medicina que vai compreender que o indivíduo, ele não adoece só porque, por uma causa interna e individual dele, mas tudo que o cerca pode contribuir para a saúde, para a doença, né. Eu falei um pouquinho da medicina chinesa, citei a medicina chinesa, e ela também tem essa relação estabelecida entre macro e microcosmos. E a gente pode, inclusive, enxergar isso nas duas medicinas, através da consideração que elas têm em relação aos elementos. A medicina ayurvédica, ela pensa o corpo através de algumas categorias que a gente chama de doshas. Então, são características do corpo humano, né, vamos dizer assim, onde a gente tem os elementos naturais presentes. Então, os elementos que estão presentes fora do corpo e dentro do corpo, para a medicina ayurvédica, são o ar, o hétero, o fogo, a água e a terra. Se a gente for pensar na medicina chinesa, e a datação também não é muito fácil de estabelecer, a gente está falando de uma medicina que talvez tenha 5 mil anos, né. E a gente também tem essa relação com elementos, só que são elementos um pouco diferentes, madeira, fogo, terra, metal e água. Muito bem, são elementos que tem no corpo, dentro do corpo e fora dele, né. Então, o objetivo dessas medicinas é harmonizar esses elementos dentro e fora do corpo. E dentro dessa perspectiva de harmonizar, as plantas medicinais, elas entram aí, mas elas não entram sozinhas, né. São lógicas que estão pensando que uma planta, ela pode ser alimentícia também, além de medicinar, não há uma separação entre alimento e medicamento, né. Então, para você, por exemplo, equilibrar o desequilíbrio que é a doença, é preciso escolher, então, alimentos ou mesmo plantas que possam agir de uma forma, de forma, de tal forma no organismo que ocorra esse equilíbrio, né. Então, se a gente for pensar na medicina ayurvédica, um elemento muito importante, como eu falei, é a alimentação. Se você tem aí o corpo para a ayurveda, que é classificado em pessoas vata, pessoas pita e pessoas kafa, de acordo com essa relação com os elementos, a alimentação e as plantas que estão dentro dessa alimentação, compondo essa alimentação, elas vão ser escolhidas para promover esse equilíbrio, né. Então, são medicinas que estão pensando em equilíbrio. Se a gente for pensar, for um pouco para além das medicinas ditas orientais e for pensar em uma outra medicina bastante antiga, que é a medicina humoral, de Hipócrates, então, da Grécia Antiga, e a gente localiza em 5, no século 5 da Era Comum, a gente também tem os elementos de fora do corpo agindo dentro do corpo. Então, para a medicina hipocrática ou humoral, a gente tem 4 elementos, o fogo, o ar, a terra e a água. E as plantas medicinais, de novo, elas vão entrar pensando aí em todas as características que elas contêm, de forma a equilibrar o elemento que está em desequilíbrio no corpo. Então, essa relação das plantas medicinais com o indivíduo, ela nunca é pontual, ela é sempre global em relação a essas medicinas antigas, né. Eu sei que eu estou resumindo aqui bastante, né, mas é só para a gente ter uma ideia de que nós temos outras lógicas médicas que pensam as plantas medicinais como elementos, alguns elementos, né, um dos elementos curativos que busca favorecer o reequilíbrio ou a rearmonização do corpo. Quando a gente vai mais adiante na história, essa relação entre macro e microcosmos, ela é rompida em um determinado momento, né, da nossa história, que é aproximadamente no século XVII, quando a gente tem a construção do método científico. E quando isso acontece, vocês talvez já tenham visto, lido algo sobre o Descartes, né, Esse método científico, ele vai separar duas áreas importantes do conhecimento, que é a ideia de tudo que pode ser conhecido através da subjetividade e da objetividade. Ou seja, tudo que é subjetivo, emoções, pensamentos, isso não faz mais parte dessa investigação humana. O que vai fazer parte da investigação humana é tudo que é material. Então, essas medicinas antigas, né, como eu falei, o Ayurveda, Medicina China, que são só dois exemplos, elas começam a não ser essa estrutura que pensa o corpo humano como vários elementos subjetivos, ou seja, pensa que a emoção, o pensamento pode causar doença, elas começam a ser deixadas de lado, né, essa relação micro e macrocosmos. Então, a gente tem um momento em que essa ruptura acontece e nos próximos séculos a ruptura entre macro e microcosmos só começa a se adensar, a se desenvolver, vamos dizer assim, né. Então, a gente tem, além da construção do método científico, que vai olhar a planta de uma maneira diferente, a gente vai ter no final do século XVIII um movimento filosófico que se chama iluminismo, que vai determinar que essa ciência construída a partir do século XVII é a única que vai ditar o que é verdadeiro para o mundo ocidental, né. E, dessa forma, a gente tem os conhecimentos que não estão dentro dessa perspectiva materialista sendo olhados com desconfiança pela ciência. Então, a gente tem um longo processo que faz com que uma planta que antes era vista como algo que vai reequilibrar o teu corpo, mas que não é só o teu corpo físico, é também o teu corpo emocional, espiritual, psíquico, comece a ser vista com desconfiança por uma medicina que vai se construir como uma medicina materialista, né. Eu gosto muito de uma figura, que eu não sei se o Arthur vai conseguir mostrar para a gente aí, que mostra um pouco essa cisão que acontece entre a forma como as plantas e o mundo natural, eu diria, entre aspas, se relaciona com o ser humano antes e depois desse momento. Então, está aí. Então, a primeira imagem, essa imagem eu chamo a imagem da Sálvia em duas épocas. Então, na primeira imagem, a sua esquerda, né, a nossa esquerda, a gente tem uma mulher colhendo a Sálvia, né, é uma imagem de um tratado do período medieval do século XIV, do final do século XIV, é um tratado médico que vai mostrar a Sálvia e a Sálvia, ela está colocada em integração com o ser humano. Já do lado direito, a gente tem uma outra imagem que mostra também a Sálvia, mas aqui já é uma imagem do século XIX. Então, essas duas imagens mostram esse rompimento. Se antes, para a gente poder ter uns sistemas médicos que levavam em consideração vários elementos em torno do ser humano e dentro do ser humano como causadores de saúde e doença, e aí, a partir disso, se buscar, se promover um equilíbrio que é a cura, né, a gente vai ter, a partir do século XVII, principalmente final do século XVIII, né, e aí século XIX e XX, essa separação desse entendimento, dessa compreensão de que todos os elementos poderiam gerar saúde e doença, para tentar descobrir o que é que vai ser causador da doença de forma pontual. E eu já vou explicar isso, né. Mas em relação à planta, a gente percebe essa separação quando ela não está mais integrada com o ser humano, mas ela passa a ser um objeto de estudo. Então, eu falei para vocês, né, no século XVII, com o método científico, com o Descartes, a gente tem essa separação do mundo subjetivo, de emoções, da alma, e do mundo objetivo, do mundo material. Para o cientista, é só o mundo material que conta. Então, para que ele pudesse estudar, né, esse mundo material, ele precisava estar afastado, estar, se colocar em uma posição objetiva em relação à natureza, entre aspas, né. E essa objetividade faz com que ele se afaste dessa natureza e passe a vê-la como um objeto de estudo. Ele não está mais integrado a ela, com as suas emoções, seus pensamentos, ele não está mais pensando nessa natureza, aqui, as plantas medicinais, como algo que vai influenciar todas essas dimensões do seu corpo, que não é só material, né. Então, esses estudos, esse método, ele vai se tornar, a partir do século XVIII, como eu falei, a única verdade possível para a ciência. E é a partir daí que a gente também tem, daí no século XIX, principalmente, né, a busca por, pelas partes, quer dizer, há um movimento da ciência, mais aqui, mais especificamente da medicina, em entender de forma cada vez mais microscópica onde está a doença. A doença não é mais compreendida nessa relação entre macro e microcosmos, mas ela é compreendida como uma entidade, como um ser, que está fora do corpo, muitas vezes, que o ataca. Então, a partir do desenvolvimento da bacteriologia, no final do século XIX, a gente tem bem essa noção, né. E, ao estudar esses aspectos microscópicos causadores da doença, a biomedicina, ela se afasta de aspectos mais subjetivos, como eu falei, e macros. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma situação, né, que é a pandemia do COVID-19, e tudo que a gente quer hoje é uma vacina, é ou não é? Ou, então, um medicamento. A visão sobre a doença, ela acaba se concentrando em um agente e não no macro. A gente quase não ouve falar, por parte dos médicos, ao menos, sobre os fatores ambientais que causaram essa epidemia, né, e que podem causar outras epidemias também. Então, esse olhar muito particularizado da medicina vai provocar, né, também uma busca pelo elemento na planta que é capaz de curar, segundo essa medicina desenvolvida a partir do século XVIII na Europa. E aí a gente tem, no século XIX, principalmente, o desenvolvimento, a busca por princípios ativos da planta. E a partir da localização desses princípios ativos, do reconhecimento desses princípios ativos, a gente tem a sintetização dessas moléculas. Então, a gente tem muitos dos medicamentos que nós usamos hoje, eles partiram, justamente, dos estudos em plantas medicinais. Porém, a gente tem uma diferença muito grande entre usar um medicamento, mesmo que ele tenha essa origem longínqua em uma planta medicinal, e utilizar uma planta medicinal. Porque a gente também tem um relacionamento diferente com o medicamento e com a planta. Não sei, talvez o César gostaria de falar um pouquinho sobre isso. ou não? Não, Renato, está muito bom. Pode continuar. Nesse movimento também, que a gente tem no século XIX e depois no século XX, de sintetização das moléculas, quer dizer, a gente não tem mais nem mesmo o princípio ativo da planta dentro do medicamento, mas a gente tem aqueles princípios, aqueles elementos sintetizados em laboratório. Nós temos o desenvolvimento da farmácia, da farmacognosia, o desenvolvimento da indústria farmacêutica. E aí, no final, no final do XIX, eu diria, no início do XX, principalmente, até os anos 50, a gente tem, a pleno vapor, o desenvolvimento da indústria farmacêutica. E nesse movimento, a gente tem um esquecimento do uso das plantas medicinais. E aí, esse esquecimento, a gente tem que esclarecer aqui, que não é esquecimento por parte da população, porque a OMS, ela diz que 80% da população mundial usa plantas medicinais. Então, a gente tem um desconhecimento e um afastamento por parte da biomedicina. Isso está relacionado à indústria farmacêutica, ao crescimento da indústria farmacêutica. E essa retomada que a gente vê hoje do uso de plantas medicinais por parte de alguns setores da medicina, então, não é à toa que a gente tem o outro de plantas medicinais, por exemplo, vai acontecer a partir dos anos 60, 70, quando vários movimentos vão contestar algumas características dessa sociedade ocidental dos anos 60 e 70. Então, no momento em que a gente tem o pós-guerra, existem várias crises que acontecem, civilizatórias, vamos dizer assim, e uma delas vai contestar justamente a hiatrogenia, ou seja, as doenças causadas pelo consumo de medicamentos, não só o consumo, mas pela intervenção da medicina e dos médicos. Então, vai questionar o relacionamento entre médicos e pacientes e vai reivindicar uma saúde que esteja mais relacionada com o modo de vida, vamos dizer assim, vai questionar o modo de vida, o modo de vida nas cidades, um trabalho que é opressor e que leva ao adoecimento e vai questionar os medicamentos também. E aí a gente tem o retorno dessas medicinas, uma retomada com maior força no Ocidente, é claro, estou falando, que a gente chama daí, em determinados momentos, medicinas alternativas, depois de complementares, depois de integrativas. Então, essas medicinas que lá na antiguidade elas estavam pensando no corpo humano, enquanto microcosmos relacionados com o macrocosmos, que é tudo que cerca esse corpo humano, elas vão ressurgir como uma resposta a essa ansiedade de ter uma saúde que pense de forma mais integrada, ou seja, não pense só um micróbio, ou um agente patogênico, vamos dizer assim, a melhor palavra aqui no caso, que causa doença, e aí para esse agente a gente tem um medicamento que vai solucionar essa doença. Essas medicinas vão pensar de uma forma muito mais ampla e vão incorporar nessa reflexão sobre a saúde e doença os aspectos subjetivos do ser humano e individualizantes, ou seja, elas vão pensar que o meu corpo não é igual ao seu e que as características da minha vida são completamente diferentes de qualquer outro indivíduo, e vão levar tudo isso em consideração, ao invés de considerar apenas um agente patogênico. Então, vai haver uma integração maior, vai haver ao menos uma busca por essa medicina que vai promover uma visão mais alargada do que a saúde e doença, e não pontual como a biomedicina propõe. E aí, nessa retomada ou nessa redescoberta das medicinas, como a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, como eu citei, a gente vai ter também por parte de médicos ou dos terapeutas, essa redescoberta da fitoterapia ou da medicina por plantas medicinais que, em relação à população, nunca morreu. Eu acho que tem mais coisas que eu poderia falar, mas acho que a gente pode deixar para as questões, e acho que também podemos ouvir o César e a gente vai conversando. O que vocês acham? É, então, eu vou começar assim, lembrando aquela figura que colocasse, eu sou um médico que saí de uma escola formadora de biomedicina, de médicos, dentro dessa lógica, e quando eu comecei a trabalhar na comunidade, eu comecei a perceber que existiam outras coisas interessantes e que, muitas vezes, aquilo que eu ia sugerir para tratar a pessoa era uma substância que poderia agravar a questão da pessoa ou até torná-la dita. Então, eu comecei a procurar me informar mais no quesito plantas medicinais, foi o que começou comigo. Eu sempre falo que foi a flor do mamão macho, que eu sempre digo que uma senhora queria se tratar de tosse e nós só tínhamos codeína, que é uma substância que, em duas semanas, pode causar adição na pessoa. E eu perguntei para ela, o que a senhora usa? Quando a gente não está aqui no poço, ah, eu uso flor do mamão macho. Aí, lá fui eu começar a procurar, não tinha em lugar nenhum flor do mamão macho. E aí, aprendendo mais sobre isso, eu percebi o seguinte, a primeira questão que você coloca, por que os médicos não usam plantas e usam medicamentos? Então, plantas chamaremos de remédios e medicamentos de síntese e medicamentos. Por que realmente são pessoas que têm uma ignorância? O termo ignorância no sentido de não saber. Por que, para eles, não é instrumentalizado durante a formação ou conhecimento de plantas medicinais? E por que isso não é feito? Porque nós vamos descobrir que nós somos uma sociedade que não precisa de muito dinheiro para ela funcionar. Se a gente for pensar no ser humano, ele funcionou praticamente até dois, três mil anos, sei lá, mais tempo, imerso na natureza e sobrevivendo, tanto é que conseguiu sobreviver e passar gerações e gerações até chegar a nós. Em um determinado momento, agora eu estava vendo o que você falou do Descartes, o subjetivo e o objetivo. Por exemplo, hoje nós somos um país que é um dos remédios mais receitados que são antidepressivos e ansolíticos. Não é o mais receitado, mas dos mais receitados. Por que isso? Porque dentro da formação do profissional de saúde, a subjetividade do sujeito, que depois ele vai trabalhar, só é ensinado na disciplina de psiquiatria, que é tratar doenças, ou se ele tiver sorte de ter tido psicologia. E é só isso que é de subjetivo ensinado para as pessoas. Quando o médico sai para a vida, ele começa a descobrir que as pessoas sofrem de diversas mazelas e muitas relacionadas ao humor dele. Então, se você pensar, por exemplo, que uma palavra ou uma frase que você usa pode deixar uma pessoa doente, como você processa isso? Qual o objeto, entre aspas, que andou de uma pessoa para outra, levando essa impressão que leva a pessoa a ficar mal ou atrapalhada na vida por causa disso? Então, esse tipo de... É muito engraçado, porque uma época eu trabalhei com alunos na rede e eu disse várias vezes para os alunos, vai lá e conversa mais com a pessoa, e elas diziam assim, mas eu não sou psicólogo, eu sou médico. É bem claro o objetivo. Então, para o médico hoje conversar não faz parte muito da sua lida, digamos assim. Claro que não é uma unanimidade, tem vários médicos diferentes, a gente sabe disso, mas vamos falar do geral. Então, a formação está muito precária. Por que a formação médica hoje não tem planta medicinal? Ele diz assim, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, porque não tem prova, não tem estudos, apesar de eles liberarem a cloroquina hoje, o droxcloroquina, eles não falam nada, inclusive tem artigos em revistas especializadas de medicina dizendo que não funciona para nada, mas isso não significa nada. Agora, no setor planta, eu tenho que provar que funciona. Então, mas nós sabemos, isso a Renata já informou, que em torno de 80% das pessoas utilizam planta medicinal, inclusive médicos. Quando eles têm que se tratar de algumas mazelas, eu conheço vários que usam planta para se tratar, como ansiolítico, para gastropatias, em vez de ele tomar o meprazol que ele dá para o paciente, ele vai lá tomar espinheira santa, ou toma um chá de Marcela, quando ele tem uma gastura, vamos dizer assim, no estômago, como eles falam. Então, claro que a nossa formação hoje, enquanto profissionais de saúde, ele é dependente da economia mundial, vamos dizer assim, e que é mantido pelos laboratórios de produção de medicamento. Por que a gente não consegue produzir medicamento aqui? Porque as patentes que valem 20 anos são de outros lugares, e a nossa universidade pública deveria começar a trabalhar para ter patente pública, que a gente possa usar. Então, se o aluno de medicina não tem chance de conhecer planta medicinal, e ele é instilado a que não pode usar planta porque ela pode causar mal, porque não tem estudos, é claro que quando ele sair para a vida vai ser muito mais difícil ele recuperar essa informação. Porque, na verdade, o que acontece é que quando a pessoa entra na universidade é desconstruído todo o conhecimento anterior dele. Então, se você, por exemplo, entra numa turma, às vezes nas turmas que a gente tem da aula de plantas medicinais, e pergunta sobre como é a família, a vida familiar e o seu, digamos assim, o seu uso terapêutico, planta medicinal é praticamente 100%. E aí eu pergunto o que vocês acham que vão responder para uma pessoa da sua família que perguntar sobre determinada planta? Vai dizer assim, eu não sei, mas você não deve usar porque não tem estudo suficiente. E esse uso de planta remonta às gerações, desde o passado. Nós tivemos um exemplo na disciplina de farmácia em que a gente queria estudar, a gente dava uma planta para cada aluno fazer uma pesquisa e a gente deu o quebra-pedra rasteiro, que é a eufóbia prostrata, para um aluno que é de Porto Alegre. E essa planta, na literatura escassíssima que nós temos sobre essa planta, ela é considerada uma planta tóxica, porque ela é cáustica, ela tem um lápis cálcio, é lápis gatinho também. Então, o que aconteceu? Veio a tia do cara de Porto Alegre dizer para nós que aquilo funcionava, que eles usavam na família há gerações aquela quebra-pedra e nunca ninguém tinha ficado doente por causa dela e funcionavam para dor nas costas, essas coisas assim. Então, vocês veem que a população conhece as coisas, mas você sabe o mal que a imprensa, por exemplo, faz nas ideias das pessoas, veicula coisas que não são verdadeiras, por exemplo. Mas a população também experimenta a planta, sabe? Aí não, mas isso é empírico, porque não tem, sabe, provas. Mas tem o exemplo daquela senhora que usou a sete sangria, que eu sempre falo dela, que ela usou durante três vezes para confirmar uma lesão que dava coceira na pele dela, para ela confirmar que aquela sete sangria para ela não servia, mas era a mesma sete sangria que a mãe dela usava durante muito tempo e nunca tinha tido nada. então essa pessoa que inclusive é analfabeta, vamos dizer assim, isso não significa nada, para você ver que a sabedoria, o cérebro, a maneira de pensar integrada do indivíduo independe muitas vezes da escolaridade e às vezes a escolaridade atrapalha o cara, entendeu? Porque enche a cabeça da pessoa de chavões e ele não consegue sair disso. É como dizia uma professora de farmácia, assim, a ciência é assim, é que nem aquelas caixinhas de brinquedo de criança, tem uma estrela, um quadradinho, um triângulo e uma bolinha. Se não entrar, não é ciência. E o resto? Porque o senso, mas o resto é senso comum. Digo sim, gente, a Renata não falou, mas, por exemplo, a planta mil folhas. A mil folhas existe há pelo menos 60 mil anos na história dos hominídeos, assim como a camomila, assim como a efedra. A efedra hoje, inclusive, faz remédio para a asma a partir do esqueleto, o esqueleto, digo assim, a estrutura química descoberta nessa planta. Então, é assim que se processa. Então, a humanidade, hoje, já mudando de saco para a mala e ampliando a questão, que é o a microcosmo, o macrocosmo, ela faz um caminho célere para desaparecer como espécie. Olha só que coisa grave. Porque ela está destruindo o seu substrato. No momento, olha, é muito legal a tua fala, Renata, porque eu fiquei pensando várias coisas. Vou fazer a pergunta para ti. Então, é assim, do mesmo tempo que um ser subjetivo, porque tudo é subjetivo, tanto é que eles começaram a falar assim, você não pode participar do processo de ver para avaliar, você não pode... Então, eles querem tirar o sujeito avaliador o mais distante possível do fenômeno para que ele não contamine com a sua subjetividade, gente, que é isso. Que tipo de ser nós vamos virar? Entende? Como é que nós vamos separar coisas inseparáveis? Então, eu gostei muito da tua fala, Renata, foi muito legal porque você conseguiu colocar assim, historicamente, como a gente abandonou isso. Então, quando a gente estuda a medicina chinesa, que tem 5 mil anos de história escrita, o que tem para trás ainda a gente não sabe, mas a gente sabe, por exemplo, que, mudando assim um pouquinho, o pessoal onde eu trabalhava, a população, eles conhecem doença quente e doença fria e planta fria e planta quente. Por exemplo, eu ouvi pessoas dizendo assim, ó, pessoa que está gripada no inverno com pianço não deve comer bergamota porque bergamota é fria. Ó, da onde é que vem essa noção? A não ser da observação. Não é todo mundo que lê os gregos, entende? Hoje, a medicina chinesa e a ayurvédica é recente de introdução. E dos gregos, a gente só ouvia falar de hipócrates para fazer o juramento dele. O resto, ó, já era. Então, a verdade, assim, não é verdade, mas a minha opinião sobre o porquê que as plantas não são colocadas, primeiro, é por causa de um fenômeno econômico. Não é porque ela não funciona. É porque nós somos governados hoje para as pessoas, porque, assim, gente, o que é isso? É cinco minutos? Não, não é? Então, a gente vê assim, ó, uma sociedade que tem uma pessoa, eu vou dar um número redondo aqui, um bilhão, um bilhão de propriedades é sinal que é uma espécie que não pode dar certo. Como que tu explica que uma pessoa pode ter essa fortuna imensa? É baseada em que? como que nós podemos pensar que uma das sociedades consideradas mais elevadas, né? Estou falando o senso comum, não é o que eu acho, que é os Estados Unidos, né? Que era aquela sociedade democrática. Hoje, eu estava lendo uma notícia que o presidente deles tem que se esconder num bunker de medo da população e que eles querem colocar o exército poderoso deles nas ruas para conter o povo deles. Então, o que é que está certo? Será? é a população ou é esse tipo de dirigente que favorece a acumulação de coisas e a destruição do meio ambiente? Nós não poderemos viver ou sobreviver como espécie sem ter água, terra e ar puro. Esqueça a riqueza, esqueça o progresso. O progresso não é adquirir bem material, gente. Olha só o impasse que nós, como ser humano, não estamos. O nosso progresso hoje não é evoluirmos mentalmente, não, é juntar dinheiro para guardar no banco, no cofre, na carteira, onde for. Que sentido que tem isso? A medicina chinesa, por exemplo, lá diz, você tem um ciclo de vida, gente, você vai nascer, viver e morrer. Hoje, a gente está se congelando. Tem gente que paga para se congelar, para tentar achar uma cura. Ele não entende que ele não é permanente aqui. Ninguém é permanente, nem a própria Terra, segundo o que a ciência diz. E é muito engraçado, porque os cientistas cobram coisas da gente que usa planta, eu era considerado, isso os vozes de corredor me diziam, um charlatão porque tinha um horto. O cara nem sabia o que eu fazia, mas porque eu cuidava do horto de planta, porque eu estava lá capinando de bermuda, um negócio na cabeça, que o cara deve ser um charlatão. Por quê? Porque ele não entendia aquele processo. Mas isso se passaram vários anos e hoje tem gente que admira porque das escolas de medicina do mundo, o tal está muito alto. Desculpe aí, gente. Das escolas de medicina do mundo, poucas têm um horto ao lado. Aliás, pouco usado pelos médicos e alunos de medicina. Mas o horto está ali, ele se chama horto, HU, UFSS, CCS, UFSS. Eu ouço histórias, por exemplo, de uma pessoa que era um médico que usava transgânico para dormir, que fez uma viagem lá para a terra dele e lá deram chá para ele dormir. E ele disse que nunca dormiu tão bem. É lógico, gente. Quando você pega uma planta, uma planta tem milhares de substâncias. Elas atuam vários diversos alvos, receptores do seu corpo. Então, a chance dela funcionar bem é bem grande. Existem plantas que têm efeito adverso? Existem. E a população abandona isso de modo geral. Claro que, algumas vezes, a ciência vai nos ajudar. Por exemplo, no caso do cipolmium homens. Hoje, nós sabemos que o cipolmium homens, o gênero aristolóquia, ele tem várias espécies. E uma espécie que é a aristolóquia triangulares, não tem o ácido aristolóquico, que é um complexo químico que pode causar problemas renais graves. Então, eu já ouvi falar, houve uma época que eu falava muito mal do cipolmium homens, porque eu tinha poucas informações, hoje eu tenho mais, e posso abrandar a minha crítica ao uso. Mas, quando eu falava, tinha gente na plateia que levantava a mão e dizia assim, eu conheço o cipolmium homens do bem. Olha, como que ele conhece o cipolmium homens do bem, gente? Ele não é um cientista, ele é um popular. Vocês entendem? Como que a população consegue, se a população, por exemplo, não tivesse sistema médico, ela não ia sucumbir. A gente se engana. Iam morrer gente? Ia, por exemplo, quem infarta, que é uma coisa aguda, acidentes, algumas coisas. Claro que a biomedicina é boa também para a população em geral, mas ela não é a única. A maior parte das mazelas que a gente atende dentro de uma unidade de saúde, que eu passei bastante tempo, pode se beneficiar do uso dessas práticas que eles chamam de... Antigamente era alternativa ou complementar, agora é integrativa, porque, por exemplo, como é que você diz que usar a planta que existe na humanidade desde que ela pisou sobre essa terra, usar a planta é um método alternativo. Não dá para a gente dizer isso. Ele é um método que as pessoas usam até hoje como o primeiro método. O que é complementar é o que a biomedicina traz. É o modo de virar, assim, entender o universo, porque a população, enquanto ela não tem acesso e não vai ao médico, ela usa a planta e se sente muito bem. Então, a pessoa para ter... Eu não sei se estou respondendo a provocativa que foi colocada, mas a pessoa para se sentir bem é saber que ela é uma pessoa que, no mesmo dia, ela pode estar boa e pode estar mal, pode estar doente e pode estar se sentindo bem. E de um dia para o outro a mesma coisa. Então, ela tem que aprender a reconhecer esses momentos e não se angustiar com isso, que é uma coisa difícil. Então, a medicina chinesa também ela traz um conceito bem interessante, que a doença ela é uma disputa, vamos dizer assim, entre o fator correto, que chamam, ou o fator nocivo. O que que mantém o fator correto forte? Comida, aprender a relevar as questões que te incomodam, a não ficar brigando por qualquer coisinha, e aprender a reconhecer teu humor e trabalhá-la. Então, isso faz a pessoa ficar forte. Porque uma pessoa, por exemplo, que fica triste, ou que sofre um agravo, ou que vive com muita raiva, essas coisas, a energia vital dela é gasta para manter esse humor assim, sempre... Então, a pessoa tem que fazer isso e fazer atividade física. Então, por exemplo, a nossa cidade, Florianópolis, é uma cidade adequada à atividade física popular? Não. aqui você só faz atividade física em alguns lugares públicos, ainda graças porque tem praia, ou senão você tem que ir para o espaço privado que depende de dinheiro. Então, uma cidade saudável seria uma cidade com ciclovia, uma cidade com transporte coletivo menos sardinhoso, vamos dizer assim, inventando o neologismo. Então, todas essas pequenas coisas é que vão fazer a gente ser diferente, enquanto, digamos, pessoas que podem ou não ter um agravo da saúde. E a planta medicinal é muito importante. Vocês veem que eu, por exemplo, trabalho lá na acupuntura, porque a acupuntura também já foi uma coisa escrachada. O Pedrão conta uma história que eles quase foram expulsos da escola há 40 e poucos anos atrás porque fizeram um seminário de acupuntura. E o Lee contou uma para mim que uns 30, 30, poucos anos atrás, ele foi ameaçado porque fazia acupuntura ou veiculava acupuntura. Então, vocês veem que o obscurantismo também está na ciência, porque a ciência começa a botar no gueto aquilo que ela não entende. Então, ela não consegue perceber que, muitas vezes, essas práticas poderiam ser a única intervenção terapêutica. Mas, para isso, você tem que ter um sistema em que os profissionais ou os profissionais de saúde estejam voltados para isso. Hoje, em Florianópolis, nós temos um pouquinho diferente. Por exemplo, em várias unidades de saúde de Florianópolis, hoje nós temos plantas medicinais. Hoje, tem unidade de saúde plantando comida, tempero, couve, essas coisas. Então, o que vai levar a nós é, primeiro, nós temos que aprender a produzir comida. Segundo, todas as atividades escolares deviam reconhecer a natureza diferente do que ela é reconhecido hoje. Eu vou contar mais uma história para vocês, se eu não puder, vocês me avisem. Mas veio uma professora Ingrid, aqui da agronomia, não sei se vocês conhecem, não sei se o Arthur conhece, lá da URGS, a professora Ingrid, e ela contou uma história que eles resolveram abrir a universidade porque estavam entrando pessoas de outras, digamos, não gosto dessa palavra também, mas de outras minorias e tal. Então, o pessoal do Candomblé, indígenas e tal. E um dia foram três pessoas de uma etnia indígena e eles disseram assim, não, não vamos fazer aula aqui dentro, vamos para o morro atrás de onde eles estavam, que era o campo lá de Viamão da URGS. Foram para o campo, para o morro, subiram o morro e a Ingrid, que é uma professora que conhece bastante planta, ela disse assim que ficou impressionada porque diziam isso aqui é um cipó que serve para isso, isso aqui, isso aqui serve. Cara, ela descobriu um mundo imenso que durante 30 anos ela não tinha visitado, que era atrás da escola onde ela trabalhava. Então, é isso, gente. Então, por exemplo, que exemplo que eu vou dar? Por exemplo, o nosso orto ali, ele já é ponto de encontro de pessoas para relaxarem o seu emocional. Então, as pessoas dizem, eu me sinto tão bem aqui dentro e eu fico impressionado. É um cercado com árvores, pássaros, lagartos, essas coisas. E eu acho que a Renata também percebe como a gente é distante da natureza quando eles veem uma mamangava querendo entrar no seu toquinho e começam a enroaçar ao redor deles e ficam loucos. Eu digo assim, não, ele não vai te agredir, a não ser que tu agrida ela. Aí pode ser que ela ressova. Eu acho que eu já falei demais, esse é o meu problema. Também uma coisa que faz com que a gente atribua à biomedicina a única forma de curar, a ideia de verdade absoluta é a história. Eu estava me lembrando disso enquanto o César estava falando. Por quê? Porque a gente acaba construindo a história da medicina de uma forma progressista ou em etapas. então a gente olha para essas medicinas antigas e pensa elas como algo ultrapassado, né? E quanto mais próximo do nosso mundo contemporâneo melhor é a medicina entre mil aspas. Por quê? Porque a gente acabou sendo ensinado a pensar que a tecnologia por exemplo ela vai dar esse atributo de verdade, né? O uso da tecnologia ela vai solucionar os problemas de saúde e doença. Então a própria construção da história da medicina desqualifica as medicinas antigas e qualifica a biomedicina que nasce a partir do século XVIII. Uma das coisas que eu tenho uma professora que eu sempre estou brincando e discutindo com ela ao mesmo tempo que diz assim, ó, ah, essa história do que o natural não faz mal é que prejudica. Ele diz assim, essa história do natural que faz mal não vem da população. Me contaram. Ela vem da própria digamos assim maneira de pensar do profissional formado na biomedicina. E eu disse e um dia numa aula foi muito engraçado numa aula dessa professora teve uma aluna que não disse assim que não usava planta mas que ela usava medicamento porque ela acreditava nos medicamentos. Eu disse assim para ela, então, se ela se tu diz que os caras usam planta porque é um problema de crença e quem usa remédio medicamento também é por causa de crença? Pode continuar, Renata, eu estava contando uma história. Desculpa, eu perdi o que você estava falando, mas só para concluir o que eu estava dizendo, mas eu acho que você estava falando justamente isso, né, César, sobre a discriminação que a medicina muitas vezes faz em relação às pessoas que usam plantas medicinais porque ela enxerga esse tipo de terapia como algo pertencente ao passado que foi ultrapassado, era isso que você estava falando também? Você complementou a minha fala provavelmente? Não, eu estava falando sobre a crença. Ah, a ideia de crença. O cara diz assim, ah, esse povo usa planta porque natural não faz mal. Não, eles não comem drama, eles não comem não sei o que, eles não usam o chá de mandioca para se tratar porque sabem que faz mal, não é verdade. E tem gente que usa medicamento hoje que acredita também, é crença. É o subjetivo, é muito legal isso que você falasse porque já me deu mais argumentos para me conversar sobre isso também. E a outra coisa, Renata, que antes de você trabalhar com narrativas no curso de medicina era uma pessoa médica que dava, então era uma visão diferente, ela continuava falando só do hipócrates para frente. mas não entrava nos detalhes, outros de idade média, essas coisas assim. Eu acho que uma outra coisa que eu queria falar, complementando também a nossa conversa aí, é essa questão de diferentes lógicas sobre saúde do anúncio. Eu acho que isso é muito importante porque no final das contas, como a biomedicina ela é hegemônica, ou seja, ela é muito forte na nossa sociedade e ela acaba acusando outras lógicas de falsidade, de estarem erradas, a gente acaba não aprendendo que existem várias formas da gente pensar saúde e doença. E como eu falei, essas existem formas que são muito mais integradas, onde você pensa de uma forma, pensa a pessoa de uma forma integrada, né? Então, é uma pena que essa crença, eu acho que a tua palavra é perfeita, César, a crença que a gente dirige a biomedicina, essa confiança, né? Vamos dizer assim, ela foi construída ao longo do tempo, né? Em um movimento de desqualificação de outras lógicas. E é importante a gente poder entender que existem outras lógicas para a gente poder escolher aquilo que a gente quer, né? É claro que a escolha, ela depende dessa compreensão e ela depende também da disponibilidade de outras medicinas. Então, de novo, né? A gente está num momento em que é muito difícil criticar a ciência, a gente acaba sendo acusado de terraplanista, de antivacina, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para a biomedicina e mostrar os pontos falhos, né? As carências, primeiro, para desconstruir a ideia de que ela é a única e, em segundo, para poder fazer com que ela seja mais rica, né? Uma vez que a diversidade pode enriquecê-la também. Pensar que ela também pode olhar para si mesma e revisar uma série de coisas, né? Na sua prática. E essas outras medicinas que o César está provocando pensar em medicinas alternativas ou complementares ou integrativas, tem toda uma história por trás dessas palavras, mas elas podem ajudar a própria biomedicina a se repensar. E, além dessa escolha que é individual, eu acho que é bem importante a gente ter a disponibilidade. E o César estava falando sobre a existência das hortas e dos hortos medicinais nos postos de saúde hoje em Florianópolis. Florianópolis é uma referência na política de práticas integrativas e complementares no Brasil, né? Essa é uma política que foi implementada, o César pode me corrigir, eu nunca lembro a data, eu sou a historiadora que não gosta de data, nunca me lembro de data. Então, foi em 2006 ou 2008. E essa política, ela garante ou ao menos ela sustenta um pouco a existência dessas outras práticas em algumas localidades. É uma política nacional, mas no final das contas isso depende se ela é ou não acolhida pelas secretarias municipais de saúde, pelos postos de saúde, se tem gente que sustenta essas práticas. Então, a disponibilidade disso no SUS é algo extremamente importante, porque possibilita as pessoas a conhecerem outras lógicas e a poderem escolher. Acho que isso é bastante importante também. o César quer falar. Eu não sei as datas, e aí eu fico mais satisfeito, porque já que você era obrigada a saber as notas, eu não sei, eu também não sei. Mas eu me lembro que na época que a gente fazia orçamento participativo, vocês lembram disso? Na época do prefeito Grando? Nós fazíamos orçamento participativo, mas também fazíamos reuniões de... Essas reuniões de saúde, que depois desbancavam lá no Conselho Nacional de Saúde, na Conferência Nacional de Saúde. Então, nas conferências de saúde do município, a gente já pedia, as pessoas já pediam inclusão de planta medicinal, de acupuntura, nas redes de atendimento que foram na Nopla. Então, isso já se vão o quê? 20 e poucos anos, 23, 24, 25 anos atrás. A população já pedia isso, né? Claro que era a população formada pelos profissionais da rede e também pelas pessoas que iam nessas conferências municipais de saúde. vocês veem que naquela época já se começava a pedir isso. E Florianópolis começou a fazer... Acho que a Renata participou também, lembra, Renata? Que a gente fazia... Não era formação, era informação sobre plantas medicinais para funcionários da prefeitura, para profissionais da rede da prefeitura. Nós fizemos três disso, algumas foram feitas uma parte era no horto, uma parte era lá no Canas Vieiras, na FESC. Então, essa população de profissionais hoje tem muitos que usam, por isso que tem nas redes os hortos. Então, foi feito sem... Assim, feito com, digamos, com pessoas de casa, da universidade, a Maik também participou, e da própria prefeitura. Então, todo mundo participou nesse trabalho de formação porque é interessante para nós. Então, acho que, historicamente, isso começa lá com a alma alta, usem suas práticas tradicionais e vai, vai e desemboca aqui. Mas, na verdade, não me preocupo muito com as siglas, as coisas, sabe, Renata? Eu vou fazendo as coisas independente do que acontece ao redor, porque sei que essas coisas vão e vão. Eu me lembro, por exemplo, que Curitiba tinha um trabalho muito bom, mudou o gestor, acabou o trabalho. Então, o que eu digo para eles é sempre assim, eu prefiro trabalhar, não botar planta medicinal na rede ou fazer uma... Não, eu quero trabalhar com o indivíduo. Ó, meu companheiro de trabalho, isso aqui é uma tansagem, é uma árvore, uma planta para tratar os tansos, mas isso não é verdade, é só para fazer uma brincadeira, mas ela serve para muitas coisas. eu tenho um irmão que é médico no interior, que é bem... Ele não faz nada de prática diferente, ele é médico mesmo, mas um dia nós estávamos caminhando à beira do Rio Uruguai, que é o Rio Antônio, a beira do Rio de Amacir, nós passamos para uma tansagem, ele falou assim, ah, essa planta aqui tem um moço lá que tem um aumento de próstata e está usando essa planta e está funcionando melhor que o remédio que a gente deu para ele. Era uma tansagem. E aí, o que eu faço com essa informação? entende? Então, assim, se o profissional de saúde também começar a abrir os ouvidos, é o que eu digo para todos, hoje o SUS ainda existe, estamos a perigo, mas existe. Então, quando você faz uma visita domiciliar, além da farmácia, porque geralmente nós íamos na farmácia de medicamento dele, vai na farmácia que ele tem plantado, então lá você vai conhecer as plantas que aquela família usa, e aí você vai acabando conhecer um monte de outras plantas. Então, é esse sentido também da educação continuada, mas você tem que fazer esse mote para ir para fora. É muito engraçado porque as pessoas me perguntaram assim, o que vai ser daqui cinco, sete anos para quem faz acupuntura? Eu não sei o que vai ser daqui cinco a sete anos para o mundo inteiro, mas você é médico, você tem uma vantagem, você pode estudar e ser diferente. agora se você continuar dentro dessa bio-medicina, eu não sei como é que vai ser, não sei mesmo. Acho que tem uma questão que a gente não tocou e que é título dessa nossa conversa, que é a relação entre plantas medicinais e permacultura. E... Ah, eu quero falar da primeira parte. Isso. E tu queres falar um pouquinho? Não, pode falar. Então... E isso me faz pensar em algo que você, César, sempre falava nas aulas, né? Que eu participei. Quando alguém pedia para ti tem uma planta boa para, sei lá, diabetes ou hipertensão e você chamava atenção ou procurava conversar com a pessoa no sentido de tentar não utilizar a planta medicinal como a gente usa um remédio, porque a gente pode fazer isso também, né? Quer dizer, você pega um problema que você tem de saúde e destina uma planta para isso, né? É como você está usando um remédio alopático. Mas tentar entender essas várias dimensões do adoecimento, né? Quer dizer, quais são as coisas que contribuem para aquilo estar acontecendo e não tentar solucionar de forma imediatista um mal-estar. É claro que a gente quer não se sentir mal, né? Se sentir bem. Mas pensar que usar pontualmente uma substância ou uma planta que seja é algo pontual mesmo. Você não vai conseguir realmente solucionar aquela questão se você não olhar de uma forma integral para aquilo que está te acontecendo. E a permacultura, pra mim, né? Ela também permite a gente olhar, ter esse olhar em relação à terra, em relação ao lugar onde a gente vive, as pessoas que vêm com a gente de forma integral. Então, a permacultura, pra mim, não é apenas uma agricultura permanente, uma forma de plantar de forma saudável, né? E comer de forma saudável, mas ela ajuda a gente a pensar também nessa integração, assim como o uso de plantas medicinais por algumas lógicas também nos permitem, né? Então, vou retomar algo que eu falei lá no início, o exemplo da medicina ayurvédica, onde as especiarias, as plantas que compõem determinado alimento, elas são escolhidas de acordo com as características daquela pessoa, né? Que eles chamam do dosha daquela pessoa. Então, essa relação entre o que está fora da gente, o que está dentro da gente, que a gente, nós, pessoas do século 21, chamamos de ser humano e natureza, de forma quase que oposta, né? São pensadas de forma integrativa por essas lógicas. Então, a permacultura, para mim, ela tem tudo a ver com o uso de plantas medicinais, porque ela permite a gente enxergar essas plantas como algo integrado e não como algo separado de nós. Eu acho que é isso. Eu não sei se o César quer complementar, talvez. Eu vou desligar o meu aqui. Então, é assim, quando a gente fala que a medicina é integrativa, na verdade, é entre dois indivíduos humanos atualmente. a medicina integrativa, na verdade, a pessoa também tinha que observar o meio ambiente que a pessoa vive, porque isso é importante, né? Mas, quando a gente fala de integrativa, as pessoas não discutem, por exemplo, a questão da cidade saudável, alimentação saudável, essas coisas, as pessoas não discutem isso, porque não entra na concepção delas de que isso é importante. Então, quando eu penso a permacultura, eu sempre penso no intestino. Nós temos cada um de nós dentro dessa barrigona que nós temos. Para que serve esse intestino? O intestino é o nosso jardim, vamos dizer assim, é a nossa floresta interna, é ela que faz a gente ser aquilo que a gente é também. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos cuidando tão mal do nosso intestino como a gente cuida da terra em geral. fazer permacultura significa deixar que a natureza haja como ela é, que ela tenha substratos suficientes para ter plantas saudáveis. E o que acontece com o ser humano? Ele come agrotóxicos ou defensivos agrícolas como tem gente aqui, ele come comidas que não são adequadas, então tudo isso vai gerar doença nos indivíduos. por isso que qualquer tratamento que você faça significa dar um remédio ou medicamento para ver atividade física e alimentação adequada. Se nós quisermos sobreviver como espécie dentro desse pequeno planeta, nós vamos ter que cuidar do solo que produz a comida que a gente come. Porque, por exemplo, o que se faz com a Amazônia e com o Cerrado é destruir o intestino, vamos dizer assim, que permite a vida. Então, é uma correlação que eu faço e não sei se tem muito a ver, mas que quando você faz uma medicina integrativa, você tem que também lutar pela água de boa qualidade, terra de boa qualidade e espaço de boa qualidade que você possa se manifestar como animal. Porque as pessoas esquecem às vezes que é um animal. Então, eu pergunto o que faz um animal quando acorda? Um gato, um cachorro que a gente vê mais perto. Ele se esqueça, eu vejo um galo que eu tenho aqui em casa, ele sai da árvore, ele espicha a asa para um lado, espicha para o outro, entende? Então, ele faz atividade física. Quem de nós faz isso? Um animal, como quer fazer cocô e xixi, ele vai lá, acha um jeito e faz. Nós, às vezes, estamos segurando porque estamos na frente do computador e eu posso perder esse não sei o quê, não sei o quê, e acaba ficando enfesado. Então, tem muita gente que tem problemas desse tipo, porque não consegue resolver isso. Nós bebemos água não de boa qualidade. Por exemplo, agora, a gente está vendo a história do Peri, então, o que o nosso governo municipal tem que fazer? Gente, poupa em água. Alguém ouve falar poupa em água? Não, porque nós não estamos cuidando do que é nosso. então, a minha relação que faço com a permacultura é que realmente, por exemplo, o nosso horto lá, quando a gente começou lá em 1998, eu pedi para os caras limparem o terreno, claro. O que eles fizeram? Patrolaram e tiraram mais ou menos cinco centímetros de terra e tinha um rapaz que fazia agronomia que chegou a chorar e disse assim, tiraram a gordura da terra. E aquilo tudo foi recuperado com aquele composto que era produzido pelo Rick Miller, aquele composto termofílico. Termofílico? Acho que é. Entende? Então, nós recuperamos aquela terra e eu faço esse paralelo com o ser humano. Então, a integralidade do ser humano não é só ouvi-lo e tal, não, é também ajudá-lo a entender que o que é riqueza para o ser humano mesmo, de verdade, é água, solos de boa qualidade e ar de boa qualidade. Isso é importante. O resto, a gente vai fazendo aos poucos, mas as pessoas não têm essa compreensão porque é o progresso. Eu tenho que fazer um paper. Eu me lembro de uma aluna que a gente sugereu ela estudar o mentrasto. Por que fazer o mentrasto? Porque tem um alcaloide perusilidínico que estava uma discussão que tinha e não tinha quando ele era com flore e com fruto, não sei o quê, e ela fez o trabalho. No fim do trabalho, ela chegou assim, pô, César, que me desse uma planta que não tem nada de novidade. Para mim, teve uma baita novidade porque comprovou que essa planta tem essa substância chamada alcaloide perusilidínico desde que nasce em toda ela. E isso é importante para mim, que sou médico e vou usar essa planta ou não. Mas ela queria uma substância única que ela pudesse dizer olha, gente, achei uma novidade. Então, não basta ser um tijolinho para construir as coisas, eu quero ser o topo, eu quero ser aquela redoma que tem em cima de tudo, aquela pirâmide que ilumina, sei lá, qualquer coisa parecida. Maravilha. Então, essas são coisas que a gente tem que procurar modificar. Maravilha, César. O Arno Blankenstein, que é o nosso parceiro também no Núcleo, que é professor aí do CCB, ele diz, tudo bem, a ciência tem todo o seu papel, enfim, a Renata está por trás de uma instituição científica, também usa todos os procedimentos da história para fazer a pesquisa dela, você também, dentro do espaço, eu gosto muito do tom de conversa de vocês, já acostumado a ouvir o timbre dele, as palavras que vêm carregando meus ouvidos e a minha mente desde 2014 que eu estou acompanhando, que a gente está trabalhando junto, a gente mostra que outras possibilidades são possíveis dentro desse processo de entender que a observação desses milhares de anos do uso dessas plantas, enfim, também carrega um conhecimento importantíssimo. E essa conexão com a permacultura que vocês fizeram para mim também está, me sinto super, atendido, vamos dizer assim, na fala de vocês dois, mas já era uma pergunta que estava aqui elencada dos participantes, então eu queria aproveitar o gancho para que a gente agora montasse a segunda metade da nossa sessão ao vivo em cima das perguntas, o que vocês acham? Pode ser. Vamos lá. Bora, então eu vou começar a passar aqui a... Ah, e César, só para te dizer, eu conheço a Ingrid, sim, uma figura, viu? Eu adoro. Muito legal. Adoro ela, viu? Eu também. E muito disso, assim, da tua fala também, do link com a permacultura, essa coisa toda de ter água decente para beber, né, em qualidade, vamos dizer assim, comer comida real, de fato, e isso nós discutimos em outras sessões ao vivo para trás com nutricionistas, que é o caso da Yasmin, que deve estar nos assistindo aí, eu acho que eu já vi o nome dela também, enfim, fundamental, né? E teve uma pergunta que foi da Clarissa Barreto, em que ela pergunta quais as relações, então, entre as plantas medicinais e a permacultura, e um pouquinho antes de vocês falarem, eu já ia anotando aqui também, né? Então eu anotei termos-chave, assim, que para mim são muito claros, né? Que é a estabilidade dinâmica, o equilíbrio do corpo, né? A mente sã, né? O corpo sã, né? Mas depois aí a Renata me trouxe mais um elo aí com a permacultura, que é a diversidade de medicinas, nós temos princípios da permacultura para isso, né? Que diversidade é estabilidade, e não é só diversidade, por exemplo, de uma dieta rica, ou biodiversa de alimentos, né? Enfim, mas não, é a diversidade de opiniões também, né? De formas de você resolver também o seu equilíbrio. E se você tiver em equilíbrio, dificilmente vai partir para uma medicina remediativa, vai ficar numa preventiva, que eu acho que é o que nos cabe dentro da permacultura. Se a gente busca, através da permacultura, uma vida mais conectada com o planeta, busca viver dentro das regras em que o planeta funciona e não contra elas, né? Eu acho que é isso que pega. O que vocês acham dessa ideia? Boa. Tá, eu acho que é isso aí mesmo. Tem que seguir o fluxo. Tá, mas assim, como é que nós vamos proceder? Essa já é uma pergunta? É, mas vocês já responderam ela, de certa forma. Eu estou aproveitando ela porque vocês já tocaram nela e a proposta era essa mesmo, que a gente fizesse uma conexão entre as plantas medicinais e a permacultura, porque é importante que os participantes saibam, né? A disciplina que nós damos na UFSC desde 2012, tem a participação da Renata e do César abordando esse tema porque nós julgamos essencial para a formação de quem está fazendo a disciplina em permacultura. Ela não é uma disciplina obrigatória numa formação básica de permacultura, que é o PDC ou o CPP, o curso de planejamento em permacultura, mas se a informação puder estar presente, é perfeito, né? Eu lembro quando eu fiz o meu curso de permacultura, a gente teve uma tarde com o Alésio, sabe? De conversa. E foi, pra mim, foi fenomenal, sabe? Porque mostra outras possibilidades. Até porque quando a gente começa a questionar o estilo de vida que está levando nas cidades, esse estilo de vida, que nem diz a Renata, quando você tem um... Não sei se foi a Renata, mas quando você tem um emprego opressor, algo que te toma a vida, te toma teu tempo, a gente começa a questionar as coisas, né? E começa a questionar também uma medicina de cartilha, que muitas vezes até te resolve um problema, mas causa outro, que é a alopatia. E aí vai te botando numa bola de neve, buscando uma solução pra resolver o problema que ela mesmo criou, que é um processo linear, né? E não sistêmico. Cuidado com a bola de neve, que significa outra coisa também, hein? Bom, ou um efeito, como é que é o do... da energia nuclear, é... Esqueci agora... Cascata? É, um efeito cascata, enfim, que seja, né? Isso. A gente tem que tomar cuidado com isso também, enfim. Eu vou ter que tomar cuidado com as palavras, porque o César vai trazer a semântica delas, mas... trabalhar bem. Mas aí me digam... Oi. Mas assim, voltando à permocultura, assim, por exemplo, nós temos uma praga hoje que é o uso indiscriminado de antibiótico, né? Então, esse uso vai também alterar a flora intestinal do indivíduo. E tem gente que já está estudando pra ver se isso influencia ou não o humor do indivíduo. Então, vocês veem. Se você pegar, digamos assim, a comparação, o que nós estamos fazendo com a terra hoje, com a agricultura extensiva que eles fazem, o uso de agrotóxico, essas coisas assim, é nos tornar doentes como ser, como ser humano, inclusive na maneira de pensar as coisas. Então, como você não tem uma comida tranquila, vamos dizer, adequada, você acaba sofrendo por causa disso. Então, aquele agrotóxico que é usado na planta, lá, e que eles dizem que não vem junto, mas você acaba comendo, vai influenciar também a tua flora intestinal, assim como o antibiótico. Então, todas essas relações a gente tem que entender. Então, quando você vai formar um médico, por exemplo, vou falar já da minha área, seria obrigatório ele ter uma aula de pele, uma cultura. Claro, é lógico, se você quer fazer uma coisa integrada, ele tem que entender o meio ambiente que está o indivíduo que ele trabalha. Onde trabalha aquele rapaz que está doente? dentro de uma fábrica, 24, 8 horas sem uma janela para olhar para fora, o que vai acontecer com o estado mental desse indivíduo? Entre outras coisas. Então, acho que a integração, porque a gente tentou fazer dentro do curso de medicina um módulo de diferentes e tal, mas todos os universitários, vamos dizer assim, eles tinham que ter algumas bases. como a nossa base de espécie de sobrevivência e alimentação, todo mundo que passa na escola tinha que ter aula desse tipo. Não é porque eu quero fortalecer o trabalho do Arthur, não. É porque é necessário, entende? Para você compreender. Aí você vai agir realmente com uma mente mais integrativa. Enquanto a gente não tiver essa possibilidade de trabalhar o ser humano, talvez desde pequenininho, nessa visão integrada das coisas, integrativa, de saber que ele não é rico, que ele não vai ficar poderoso, que ele é só mais um ser humano entre esses oito bilhões, vai ser difícil modificar isso, porque acho que o fluxo mais poderoso está levando embora. Como diz a Renata, a biomedicina é muito poderosa, mas ela é muito poderosa e não é ao mesmo tempo. É aquela história do gigante de pé de barro. Vocês lembram dessa história do gigante de pé de barro? Porque o cara tinha a cabeça de... Poxa, lá da época do Nabucodonosor, aquelas coisas, o cara tinha uma cabeça de ouro. Não é nós, gente. Se você fazer um paralelo, nós somos um gigante com cabeça de ouro e pé de barro, mas o pé de barro no sentido da fragilidade, porque nós temos uma capacidade tão grande, por exemplo, de estarmos conversando à distância, mas não cuidamos do básico, não cuidamos aonde a gente está sentado. Então, provavelmente, isso pode dar um dia uma coisa da gente pimba, levar um tropicão, como diz o pessoal. Eu acho que a Renata saiu de novo, hein? Pô, Renata. Parece que sim. É, bom. Bom, vamos adiante. Outra pergunta? Vamos lá. Pessoal, abrindo então as perguntas, eu já fiz um compêndio das que já foram colocadas, mas seguem aberto aí. Talvez a gente não consiga atender todas, porque eu vi que tem um grande volume de perguntas que estão chegando. Então, assim, vamos lá. O Felipe Correia pergunta qual... Bom, essa aqui eu gostaria até de deixar para o final, tá? Eu acho que ela é polêmica. Mas ele pergunta qual a viabilidade... Mas foi a primeira, então vou fazer a justiça aqui, né? Qual a viabilidade de tratamento da COVID-19 com plantas medicinais? Existem pesquisas em andamento nessa área? O que vocês sabem de alguma coisa? hoje não se tem estudos com plantas para COVID-19, especificamente. Então, não temos tratamento, né? Então, o COVID-19 é aquilo que tem, é distanciamento dessas coisas. Agora, mas porém, nós temos estudos, por exemplo, tem plantas que se usam para malária, por exemplo, estavam tentando estudar a Artemisia anua, que é uma planta usada para malária, que existe lá na China, a gente não sabe porque não pesquisa, a gente não entende as plantas porque a gente não estuda. Mas, por exemplo, eles estavam pensando em usar anticoagulante uma época para COVID-19. Nós temos plantas, por exemplo, que nem o guaco, olha só, o guaco, que é uma planta usada para gripe, resfriado, mas ele não é um tratamento para COVID-19, fique bem claro isso que eu estou falando, tá? Então, eu digo assim, começando, não tem estudos de plantas para tratamento de COVID-19. Bom, nós sabemos que tem algumas plantas, por exemplo, como o guaco, que já são usados para gripes, resfriados, que tem uma substância chamada cumarina que potencialmente também poderia ser anticoagulante. Acontece que cumarina é uma classe muito grande de substâncias e essa cumarina que tem no guaco não costuma causar acidente hemorrágico, mas poderia ser uma substância que poderia ser usada, uma planta que poderia ser usada. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que tiverem o COVID-19 vão ter sintomas que você pode trabalhar com planta. Ponto. Aquelas pessoas mais graves que precisam respirador, essas coisas, nós não temos uma planta que possa auxiliar nesse momento. Claro que, se a gente dedicasse mais tempo a estudá-las, a gente poderia, talvez, ter alguma opção. Vocês veem o caso, por exemplo, bom, mudando de coisa. Então, colocado assim claramente, não temos, eu conheço, eu acho que o Felipe trabalha no, é o Felipe lá do Orto, que perguntou. Então, nós não temos uma planta que cure a COVID. Nós temos plantas que podem auxiliar as pessoas com sintomas leves a melhorar a se sentir melhor durante o período de passagem disso. É o que nós podemos dizer atualmente, não temos ainda. Apesar que a gente sabe, por exemplo, o pessoal diz assim, provavelmente no Amazonas deve existir plantas para tratar malária de montão. Tem. Esse dia, uma farmacêutica amiga minha, olha só a história que ela ouviu. Isso é uma história, tá? Ela disse assim, que encontrou uma pessoa que conhecia, ela disse assim, você não estuda a planta? Pois eu sonhei com o mastruço lá do Nordeste para tratar a gripe. Entende? E essa planta é usada para quê? Para tosse, gripe e friaz. É claro que ela pode ter sonhado uma coisa baseada naquilo que ela já conhecia, entendeu? Mas a gente não sabe. Então, a gente não temo. A resposta é não temo. Ok. Eu vou partir para a próxima aqui. Arthur, enquanto eu posso só responder o Arno? Pode. Então, eu achei muito interessante o Arno falar sobre a ciência, né? Então, de modo algum eu estou negando a ciência, né? Olha só que maravilha, a gente tem anestesia quando a gente vai tirar um dente no dentista, né? Isso é produto da ciência. A ciência não é ruim, não é isso, né? Eu sei que ele não falou nesse sentido, mas eu queria me explicar dizendo que o que me incomoda é o discurso de verdade absoluta, né? A gente está falando aqui, por exemplo, que a experiência das pessoas que não são cientistas são experiências que construíram o uso de plantas medicinais, inclusive para a ciência, inclusive para a biomedicina, né? Então, só para dar essa... Não, entendi. Equilibrada. Você está falando do Arno quando eu mencionei o nome dele. Isso, isso. Não, então, eu fui ver se ele não estava nas perguntas, não estava, não? E eu acho que eu esqueci, eu acho que eu esqueci de fechar também o que o Arno fala. E por que eu coloquei isso antes? Porque o Arno em sala de aula, ele disse, é muito importante o trabalho dos entomólogos que estão lá no arco do desflorestamento, em plena floresta amazônica, estudando os insetos que estão aparecendo, descrevendo essas espécies. Mas é também um problema ao mesmo tempo, porque eles estão descrevendo uma espécie que com o desmatamento logo, logo não haverão mais. Entende? Então, muitas vezes a gente teria que talvez focar numa pesquisa em que freasse o desflorestamento e que também não viesse a liberar outros problemas, né? A gente tem aí o potencial de liberar um monte de vírus que estão adormecidos ou estão dentro do seu ecossistema normal, com essas modificações severas que a gente faz dentro dos ecossistemas, que é a causa ambiental que vocês mencionaram, ambos aí, né? Então, eu esqueci de completar isso antes, e esse também acho que é um defeito de quem tem um pensamento sistêmico. A gente começa a montar uma linha de trabalho e quando vê, acaba esquecendo algum detalhe crucial. E esse era um detalhe crucial, entende? Então, era mais ou menos isso. Não, mas eu digo assim, a permacultura também dentro da academia, ela, durante muito tempo e vai continuar recebendo algumas críticas também sobre o papel da permacultura dentro da academia, né? Qual o nosso papel dentro da academia? E a gente está fazendo uso de muita ciência por trás daquilo que a gente ensina. E aí, e essa é a importância, né? Agora, assim, a gente tem também abrir, enquanto cientistas, essa é pelo menos a minha opinião, né? A gente também tem que abrir a mente para ouvir outras perspectivas e saber se elas também podem ser comprovadas cientificamente e aí, então, fazer uso, né? Sem problemas. E não desdenhar, né? Como a ciência faz, que a fala do César ali foi muito clara com isso. Muitas vezes, a ciência cartesiana, ela desdenha esse conhecimento. E aí, a gente não abre outras possibilidades, né? É como agora, tem uma planta para fazer o atendimento da COVID? Não, não temos. Mas provavelmente que a gente também não pesquisou, ou pelo menos não dedicamos tempo com relação a isso. Eu acho que ela é mais ou menos nessa linha. Não, e outra coisa importante, né? A gente tem que questionar a ciência que produz arma química, arma... essas armas nucleares, porque assim, que ciência é essa? Por que que tu quer isso? Por que que tu quer produzir uma arma biológica? Para quem, né? Lógico. Então, a ciência tem que, claro, entende? A ciência é importante, eu estou dizendo, nós viajamos de tudo, de carro, claro que ela é importante. Fazer uma roda é ciência, descobrir o fogo é ciência, entende? As pessoas têm que ter uma percepção diferente. Agora, nós levamos a ciência a um patamar tão grande de poder e não sabemos dominá-lo. Esse que é o problema. Eu vou sugerir até o pessoal assistir um filme que é bem idiota, chama-se idiocracia. Ah, muito bom. Mas é isso, é uma sociedade tecnologicamente avançada com um monte de gente idiota. Parece que é o que nós estamos nos tornando. E aí passa a ser dogmático, né? O que não é da natureza da ciência. Não, a natureza não é abitolota, pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado. O ser humano, para que ele quer fazer essa ciência avançada? Aí tu vê assim, ah, para ir para outro planeta porque a nossa Terra vai desaparecer. Porra, desculpe aí o palavrão, mas daqui a quantos milhões de anos ela vai desaparecer? Claro, não tem lógica. Essa história do progresso não tem lógica. Entende? Porque a gente, por exemplo, tu tira ouro para quê? Para que tu usa ouro? Bom, algumas ligas hoje modernas, não sei o quê. Fora isso, para que tirar ouro para fazer anel colar, gente? Para quem? E mais emblemático é o diamante ainda. Também. Diamante, inclusive, é mais perigoso, porque é diamante. Mas deixa para lá, isso é outra coisa. Isso. E eu, como geólogo, não gosto nem de debater esse assunto, porque eu já fui tão rechaçado na geologia que eu não quero mais nada. Deixa assim. Então, essa que é a loucura. A gente tem que ter ciência, mas a gente tem que saber o que fazer com ela. Claro. A ciência hoje, ela está fazendo aquilo que popularmente se diz cuspir para cima. Vai cair de volta. É, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Posso partir para outra pergunta aqui? Vamos lá. Então, Carlos Assu coloca como a academia admite o efeito placebo na pesquisa de fármacos, já que é o suprassumo da subjetividade e como essa lógica pode ser utilizada para quebrar o dogma que só a ciência acadêmica seria capaz de diagnosticar e curar? Boa pergunta. E eu sempre digo... Achei ótimo também. Eu sempre falo assim, uma das coisas que não se fala é placebo dentro da escola de medicina, mas não placebo no sentido que é um placebo. O que você, profissional, pode fazer enquanto placebo? Então, é assim, por exemplo, se o cara está botando cocô de vaca no umbigo de uma criança recém-nascida, não é correto. Tem que parar de fazer isso. Entende? Mas se uma pessoa, por exemplo, está com uma dor em algum lugar, alguém vai lá e conversa e tal, é um placebo porque a pessoa se sente melhor. A maior parte das prescrições, mesmo dentro dos critérios, elas têm efeito placebo. Por quê? É assim, o ato terapêutico, ele depende do terapeuta, do receptor da terapia e do que tem no meio entre os dois. Entende? Então, assim, você pode pegar um remédio dentro daquilo que a academia diz que você tem que fazer para receitar e não foi banho para a pessoa porque a passagem da informação não foi legal. Então, a passagem, ela pode ter um efeito placebo ou um efeito nocebo. Se você não gostou do indivíduo, você não se sente bem, seja lá o que ele te der. Então, isso funciona praticamente assim no dia a dia da gente, dependendo do que você faz, como indivíduo, você é um placebo ou um nocebo. Então, aí entra a coisa, então, o animal, geralmente os animais de laboratório, porque o animal humano, a gente sabe, ele sente raiva? Ele fica triste? Entende? Então, esse sentimento nunca vai agregado aos medicamentos que eles põem na farmácia para vender. Então, se eu tenho um remédio ansiolítico, eu sei que é ansiolítico porque o ratinho tomou e ficou mais parado mesmo que eu vá lá e cutuque ele. Entende? Não sei se exatamente é porque diminui a ansiedade dele em relação ao toque. É o que eles acham e eles acabam fazendo. Então, e por que não se experimenta remédio em ser humano? Por exemplo, a homeopatia. Vamos mudar de saco para a mala. A homeopatia, por exemplo, eu vou usar porque geralmente depois de uma certa diluição você não tem mais a substância agressora, vamos dizer assim, ao indivíduo. Por que ela não é estudada? Porque ela não serve para nada e a homeopatia não serve para nada. Mas, por exemplo, eu não sou um homeopata. De vez em quando eu receito a homeopatia porque eu tenho os livros e eu li. E de vez em quando a homeopatia funciona. E eu fico me perguntando foi um efeito placebo ou funcionou de verdade? Entende? Então, assim, por que não usar homeopatia? Então, os homeopatas dizem assim, para você fazer homeopatia você tem que se formar em homeopatia. Então, a Renata tem um livro muito interessante sobre um livro chamado Nilo Cairo que as pessoas usavam no interior para se tratar. Então, aquele livro poderia ser um placebo porque as pessoas tinham confiança no aquilio e usavam o remédio e vão melhorar. Entende? Então, exatamente essa ciência que ela não consegue entender o placebo ela esconde o placebo. Ela não fala sobre o placebo. Mas quase, digamos assim, 50% das atividades que a gente faz, dos remédios que a gente usa, usa, é efeito placebo. É uma pergunta, assim, que a gente não esgota em pouco tempo conversar sobre ela. mas o efeito placebo é muito importante e deveria ser melhor discutido nas escolas porque, inclusive, vai permitir que a pessoa que discuta isso abra um pouquinho mais a sua cabeça e diminua um pouquinho mais a sensação daquele poder absoluto que você tem que, na verdade, você não tem. Depende muito da sua interação com o indivíduo. Acho que o César respondeu bem. Não tenho muita coisa para cumprimentar, mas, de fato, só tenho que concordar com a pergunta se admitir que a gente consegue de alguma maneira, que o nosso corpo tem um poder curador a partir de, por exemplo, uma conversa com o médico. O médico, ele também exerce um poder curativo. O fato de você ir em uma pessoa que você confia e conversar com ela, muitas vezes as pessoas saem do médico dizendo que já estou melhor. Então, esse também é um efeito do subjetivo da pessoa, em prol da sua própria cura. E, é claro, eu acho que, sim, a medicina deveria, se ela abraçasse o subjetivo como algo que a pertence, ela deveria considerar o efeito placebo como algo positivo, como um indício de que a cura também vem do indivíduo. Ela não vem só do exterior. eu acho que a tua fala, Renata, ela atende também a próxima pergunta, que é da Vanna Vick, que é aqui em... Oi? Lembrar, assim, não é só o médico, é o terapeuta. Perdão, você está coberta de razão, o terapeuta, exatamente. Porque a gente tem que tirar, não ser médico cêntrico aqui. Sim! E tudo que é... Entende? Então... É que eu entendo, é que eu faço essa provocação com os alunos da medicina, por isso que eu pensei no médico, mas você tem toda a razão, César. Tá, vamos adiante. Bom, aí tem a pergunta da Vanna, que eu acho que vocês de certa forma já responderam ela, pelo menos em parte. A quem interessa desacreditar a medicina natural e como as instituições de ensino podem mudar esse consumo desenfreado de medicamentos? Que eu acho que é a tua fala, né, Renata? De se abrir também, né? De... Como é que é? Incorporar a subjetividade também para poder não se achar, como diz o... o César não se achar no topo do conhecimento ou achar que você está fazendo a única coisa viável, né? Ou se achar empoderado e ao mesmo tempo não estar, porque eu acho que aí é o outro lado da pergunta da Vanna, que é a quem interessa desacreditar. Que eu acho que o César já abordou também, que é toda uma indústria que tem por trás que quer realmente desvalidar, vamos dizer assim, o conhecimento tradicional em prol de tirar crédito desse conhecimento e então fazer com que se use o medicamento industrializado. Enfim, não sei. Se eu te falei besteira, me ajudem aí, tá? Bom, tem um comentário... Oi, César, você quer falar? A gente já respondeu essa, eu acho, durante a conversa, né? Vamos adiante. Vamos adiante. Então a Luiz faz um comentário, Luiz Rossal, como educadora da disciplina de plantas medicinais, nos olhares trazidos hoje foram o puro encantamento. Parabéns aos palestrantes. E depois disso, vem o Luiz Junqueira. O Junqueira está cheio de perguntas aqui. Eu vou só pegar a primeira aqui por enquanto, tá, Luiz? Embora essas práticas sejam reconhecidas pelo SUS, elas são financiadas pelo governo também? É a pergunta dele. E por que o trabalho das curandeiras com plantas não é reconhecido? Bom, é assim, tudo o que hoje, principalmente, está na... Teoricamente, o SUS financia todas aquelas que foram... que se abriu lá como prática integrativa uns dois, três anos atrás, que eu acho que foi uma política mesmo para tentar acabar com tudo com o Sistema Único de Saúde, porque o nosso Sistema Único de Saúde é ameaçado. Então, a segunda parte da pergunta qual foi... Desculpe, eu esqueci. E por que o trabalho das curandeiras com plantas não é reconhecido? O trabalho das curandeiras ou das benzedeiras sofre muito assédio hoje. É uma conversa meio delicada isso, mas é uma questão da... Então, assim, elas não são reconhecidas porque elas são cada vez mais combatidas. As benzedeiras ou terapeutas tinham como prática não cobrar para o seu atendimento porque era uma coisa que vinha do divino. mas com a aparecência de outras confissões religiosas, elas começaram a dizer que não era do divino, isso pelo contrário. E começaram a perseguir. Então, muita benzedeira e muita terapeuta deixou de trabalhar. E isso remonta... A Renata pode contar a história 400, 500, 600 anos atrás, eu acho, 500, em que se queimavam as pessoas que conheciam plantas medicinais porque eram bruxarias. Então, nós não saímos do obscurantismo ainda, apesar de estarmos em pré-no século XXI, a gente ouve disso ainda. Então, se abandonou essas práticas. Então, por exemplo, essa igreja católica que há 400 anos queimava, hoje ela é mais tolerante, mas as novas ainda não são tolerantes. Pelo contrário, elas estão procurando encontrar um nicho também para trabalhar com essas pessoas. Então, tirar elas para ocupar. Tanto é que, por exemplo, eles combatiam muito o candomblé, mas tem igreja que faz sessão de descarrego. É uma coisa que você não entende. Então, eles se apropiam daquilo lá em prol de si próprio. Então, essa é a dificuldade. Mas, assim, um profissional de saúde qualquer que trabalhe sem dogma ideológico da profissão, ele encaminha. Eu, por exemplo, procurava encaminhar determinadas coisas para benzedeiras, por exemplo. E eu sempre provoco as pessoas, porque quando os caras dizem que a benzedeira não funciona, então eu digo assim, trate uma verruga. E eu trago uma benzedeira para tratar uma verruga, vamos ver quem se livra da verruga para sempre. A benzedeira. Porque os nossos tratamentos para verruga, eles são muito difíceis, queima, faz isso, ela aparece de novo. E a benzedeira não. Como que funciona isso? O cara vai lá, pega, ou a pessoa vai lá, pega uma folha, faz... E o cara desaparece, joga para... Nunca passe por lá, joga a coisa e a verruga vai embora. Entende? Então, como é que se explica isso? Mas funciona. É um placebo? Pô, mas funcionou. O cara se livrou de uma verruga que você não, entende? Não conseguiria, talvez, com o teu tratamento biomédico, não resolver. Então, é por isso que o que se faz? É a mesma coisa, a organização econômica está voltada para o lucro baseado no grande conglomerado de produtores de medicamentos. Então, acho que é por isso também. as terapêutas e medicamentos é o elo mais fraco. Outra coisa importante que está acontecendo, elas estão perdendo o espaço onde plantar as plantas que elas usavam. Então, os jardins, assim, eu vejo no interior, como geralmente eram pessoas, digamos, mais populares ou que não tinham muito recurso econômico, começaram a ter filhos, dividiam o terreno e dão para os filhos. E aí começou a perder as hortas. Eu me lembro, eu sempre falo, eu conheci na costa da Lagoa uma roça maravilhosa de camomila e durante muito tempo peguei camomila e só naquele lugar da costa tinha camomila. Era um espacinho assim, tinha três metros por cinco. Fizeram uma casa em cima, nunca mais eu vi a camomila. Então, eles não se preocuparam com a camomila que eles usavam com o remédio que eles tinham plantado há muito tempo, plantaram uma casa, mas porque eles não precisam mais da camomila. Então, a perda de espaço onde ter as suas atividades produtoras de plantas medicinais também estão perdidos. Compromete também. Compromete. Só complementando, Luiz, sim, no caso das PICs, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, é subvencionado por nós, ou seja, para os nossos impostos. quer dizer, sim, o governo dá apoio a essas práticas. São práticas que são oferecidas pelo SUS. Em relação às benzedeiras ou às curandeiras, eu vejo que existem dois tipos de legitimação possíveis. Uma legitimação é a legitimação social, ou seja, elas existem porque existe esse suporte das pessoas que levam os doentes lá, que acreditam, que formam uma rede de confiança em torno dessas benzedeiras, né, e lhes dão poder, que é um poder de reconhecimento social. E existe um outro poder que é o poder de fala, de legitimidade, que é a academia quem dá. E aí a minha crítica também, né, quer dizer, se a gente tem como, se a gente tem aí, né, estabelecido que os únicos que podem falar sobre saúde e doença são, por exemplo, os médicos e os profissionais de saúde, aí sim, elas tendem a ser desacreditadas, elas tendem a ser perseguidas, por exemplo. Claro, existe outro tipo de perseguição que o César falou aí, que é, que são perseguições religiosas também, para somar tudo isso. Então, a gente tem que pensar nesses dois níveis, ao menos, de legitimidade. A legitimidade do porta-voz, né, aquele que é acreditado pela ciência e quem sustenta isso é a academia também, mas a legitimidade social. E essa segunda elas têm, ao meu ver, em várias comunidades. Eu acho que vai na mesma linha da bioconstrução, o pessoal que trabalha com a bioconstrução na permacultura, que é do tipo assim, você não pode construir a sua casa legalmente, você tem que contratar um arquiteto, um técnico de identificações, um engenheiro civil, enfim, algum responsável técnico, entre aspas, né, porque construir uma casa é uma regra tão básica e tão conhecida popularmente que muitos constroem a própria casa. E aí, para os conselhos regionais, isso é uma informalidade. mas é importante também entender que as pessoas que vão construir a casa são as pessoas que também vão entrar lá dentro e que vão se colocar, vamos dizer assim, no risco de estar lá dentro. Agora sim, é importante entender que esses profissionais que vão ser formados pela academia são fundamentais para fazer um planejamento urbano, uma obra de grande porte, algo coletivo, mas não quer dizer que, pelo menos assim, eu entendo, e na permacultura a gente incentiva as pessoas a construírem o próprio abrigo com materiais naturais, locais, aquela coisa toda para diminuir o impacto, dentro de regras que são estabelecidas e conhecidas há muito tempo. Então, é importante a gente entender isso. Até onde vai o empoderamento individual de cada um? Eu não sei. E dentro da permacultura nós trabalhamos esse empoderamento, que eu acho que é importantíssimo a pessoa se sentir protagonista da própria vida. Eu vou partir para... Oi? Eu vou falar uma coisa, aproveitando o que a Renata falou, que quem paga os impostos, quem paga os seus impostos, que as pessoas costumam dizer que não tem um plano de saúde. E esquece que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o melhor plano de saúde que existe. Todos nós deveríamos estar lutando para que ele seja vivo e financiado nos moldes que ele tem hoje, porque eles querem modificar, eles querem pegar isso aí. Então, eu só queria fazer esse adendo e contar uma história. Eu moro em uma casa, foi construído por um pedreiro que estudou até a quarta série. Mas, depois, para conseguir algumas coisas, eu tive que contratar uma engenheira, uma amiga minha que fez todas as coisas legais para que ela pudesse ter o abitse. Mas, se você ver a casa, é incrível. O cara é muito bom. Ele planeja tudo. Eu me lembro que a gente tinha uma outra casa que a gente trocou no Araçá, e a gente queria fazer o mezanino. Daí a gente foi falar com uma arquiteta, ela cobrou lá um valor X. A gente falou para ela que ia fazer o mezanino, mas está muito caro, porque não sei o quê. No outro dia, o cara veio com a maquete da casa, a maquete da casa, com o mezanino. Porque a arquiteta disse, não, tem que pensar desde a fundação. O cara é... Mas, então, é um artista, ele é um cara talentoso. A gente tem que reconhecer isso também, entendeu? Mas isso tudo que você falou é reserva de mercado. É o que o médico faz com a benzedeira, o médico faz... Por exemplo, eu faço acupuntura, mas não posso dizer uma placa aqui médico-acupuntor, porque não sou formado em acupuntura, sou só médico. E estudei. Mesma coisa de planta, entendeu? Então, as corporações, hoje, também, se apropiam desse negócio para que eles tenham mais, digamos, lucro. Então, vai contra o fluxo natural das coisas, de novo. Vamos adiante. Está ótimo. Bom, a Rayane Barroso pergunta, gostaria de saber a posição que as práticas integrativas em saúde têm em meio à medicina tradicional e o quanto ela tem avançado. Ou ainda tem muito trabalho a ser feito para que ela seja aceita e inseri-la para ser mais aceita no meio acadêmico e pelos políticos e pelas políticas públicas? Bom, a primeiro lugar, assim, não existem disciplinas específicas para trabalhar com essas práticas nas escolas de formação. No caso, eu estou falando, de modo geral, da área da saúde. Pode pegar o que você quiser. não existe dentro do currículo, da grade curricular normal, disciplinas que abordem isso. Segundo lugar, como todo mundo está orientado pela indústria farmacêutica, eles acabam, por exemplo, não estudando uma planta porque a população usa, estudando uma planta para procurar uma nova substância que possa ser enfrascada, comprimida e vendida. Então, eu fico pensando, se nós temos, por exemplo, sei lá, quantas escolas de farmácia e medicina, digamos que nós tenhamos 60 escolas de medicina e farmácia no Brasil. Nós temos muito mais, mas só para... Se cada uma delas estudasse uma planta, olha, gente, não é uma coisa difícil, estudar-se uma planta daqui a uns anos, nós teremos, assim, um repertório muito grande de informações sobre as plantas que elas possam ser usadas na atenção, na saúde, pelos próprios profissionais da saúde. Mas não temos isso, por quê? Porque tu imagina a dona, o fulano de tal, descobrir que para ele melhorar do maduro, ele pode tomar um chá de arpa balieira em vez de comprar um comprimido na farmácia. Porque também, olha, outra coisa importante, o tratamento com planta medicinal não é barato se você vai comprá-la. Ela é cara. Então, a gente deveria também estimular a troca nas comunidades, o escambo. Eu me lembro de um fato que aconteceu ali no Rio Tavares de uma pessoa que eu receitei espinheira santa e ele não tinha. Eu disse, pegue na casa da dona Maria, que aliás já faleceu. Ele foi lá e pegou. Depois de um tempo, ele disse assim, eu fiquei bem e tal, e eu queria dizer que eu tenho erva cidreira na minha casa, se quiser mandar alguém lá pegar, eu vou dar, de moto própria. Entende? Então, esse tipo de coisas que são interessantes, mas nós ainda estamos voltados para um tipo de mercado. Nós estamos mesmo contra a corrente. Não é fácil fazer isso, porque eles exigem que você faça dentro do modelo, da metodologia que eles têm. Mas a metodologia com planta tem que ser diferente. Ela não pode ser da mesma maneira. Entendeu? Então, por exemplo, você pode estudar plantas que são utilizadas há muito tempo pela população, na própria população, para ver o que vai acontecer. Mas isso, as mesmas plantas que a população já usa. Não precisa introduzir planta nova, porque eles vão descobrir, às vezes, depois de muito tempo, que a planta pode causar problemas ou não. Então, o problema novo é que nós ainda somos contra a corrente. E as pessoas que são formadas são formadas nessa ideia. Posso continuar? Todo mundo parou. Eu me lembro que a gente começou na farmácia, uma época, uma disciplina que se chamava homeopatia e planta medicinal. E aí, iam formar 12 alunos, tinha 13 inscritos. Aí não queriam dar disciplina, porque só tinha 13 inscritos. Eu falei assim, gente, pensa bem, vocês estudaram aquela teoria atômica, o cara larga um neutro, lá explode tudo. Você vai largar três indivíduos com uma visão diferente nesse mercado. E é assim que vai se disseminando as coisas. Então, nós temos que formar pessoas que tenham uma visão diferente e que possam formar outras pessoas e assim por diante. É por isso que eu trabalho nessa escola até hoje. Vamos adiante, Arthur. Desculpe aí. Então, só porque nós temos mais 10 minutos ainda para o nosso teto de duas horas para não ficar muito maçante, mas eu acho que o César acabou de responder a pergunta do Marcelo, que é como preparar os médicos para aprenderem a receitar as plantas medicinais ou outras vias de cura, enfim, que eu acho que é isso, é abrir a possibilidade, não é ser um curso encaixotado apenas, enfim, é tratar as possibilidades também dentro disso. O Felipe Correia comenta uma coisa que eu concordo plenamente também, já dizia a Ana Primavesi, a grande, nossa grande doutora da agroecologia, solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. perfeito, eu acho que é isso. A gente tem que começar a tratar também, a medicina preventiva tem que sair apenas dos atos da medicina só em si, mas partir para isso, vamos começar a produzir alimento de verdade, vamos começar a trabalhar as coisas de forma, em consonância com o planeta e com o que a nossa espécie precisa, e parar de consumir tanta coisa inadequada, não sei, e eu penso isso. É que a visão da medicina preventiva é de prevenir doença, então, tipo, vacina, essas coisas, e ela não entende que medicina preventiva é aquela equação que o Felipe falou, solo saudável, comida saudável, ser humano saudável. Ou então, da área de recursos hídricos, cada real investido em saneamento básico economiza um quarto em saúde, mais ou menos assim. Isso é outra coisa horrível. É demais, cara, é demais. Como é que um ser humano pode se explicar que ele não investe isso? Tu vê povos antigos, que nem tem um na Índia lá, o Moenjo, o Daró, fez um sistema de canalização que até hoje funciona. Entende? Então, por que a gente não faz? Porque não dá lucro. Gente, o que é lucro? Que história de progresso é essa? O lucro não dá lucro para quem? Então, essas coisas que a gente vai, já que nós estamos aí queimando o tempo. Arthur, tem uma questão no chat aqui do Jitsi. No chat? Faz ela para nós, então, Renata. Tá bom. É o Daniel. Ele fala assim, fiquei lembrando da última vez que fui no orto do HU e na aula de plantas medicinais do César estava havendo uma atividade com o Felipe de compostagem e foi nítida a falta de sintonia dos alunos com a atividade a ponto de uma das alunas comentar com outra. Por que estamos vendo isso? A minha pergunta é como estreitar de alguma forma essa sintonia com esse fator macro que a professora comentou já que a estrutura dos cursos na área da saúde não está voltado para essa saúde integral que tanto falamos? Posso responder? É assim, na disciplina que a gente tem na SPB 7010 não são só alunos de medicina aliás, eles são a minoria. Nós temos alunos de tudo que é tipo não, de tudo que é curso não é de tudo que é tipo nós temos do direito da história do design de tudo que é lugar. Então, era uma turma muito grande porque eu sou assim eu aceito por causa da história de que talvez a pessoa tenha uma visão diferente mas também eu já sou como se diz macaco velho. Então, na primeira aula eu pergunto quem está na aula para cumprir os créditos que ele precisa de optativas pode levantar a mão que não vai ter nada daí os caras mais da metade levantaram a mão foram à aula porque tinham que cumprir um crédito. Então, provavelmente essas pessoas vão passar e não ter essa percepção, sabe? Porque não é não sei se vocês têm essa experiência mas não é todo mundo que assiste alguma coisa que vocês falam que está interessado no que vocês estão falando. Entende? Muita gente está lá para cumprir o calendário como se diz. Então, mas o que eu respondo é a gente tem que insistir em algum momento a ficha cai. Entende? Eu sou do tempo da ficha o pessoal do cartão não vai entender talvez. Mas é isso. Então, eu não me preocupo que as pessoas não gostem falem mal e acham desnecessário. Então, a única coisa que eu faço uma obrigatoriedade é de frequentar as aulas. Então, ele tem que ir lá e vai ouvir aquilo. ele viu. Quem sabe daqui a uns anos aquilo na memória dele volte de uma maneira diferente e ela não se pergunte por que eu estou aqui se pergunte por que que eu não aproveitei aquele momento. Então, acho que a gente... Eu acho... Desculpa, Teto. Eu acho também que tem uma coisa que acontece nos cursos de saúde e aí eu vou falar pelo curso de medicina porque é o curso que eu tenho mais contato que é uma grade muito engessada. As disciplinas de medicina os alunos de outros cursos não podem fazer e é muito difícil um aluno da medicina fazer disciplinas em outros cursos porque a grande horária deles é enorme, né? Então, o que falta é essa abertura de ter mais diversidade dentro do curso não só dentro dos cursos mas também uma maior diversidade de alunos de outros cursos, né? Que possam eventualmente fazer algumas disciplinas mesmo cursos da saúde, né? Entre si de ter essa troca entre eles mesmos e ter uma abertura em relação às disciplinas de outros cursos mesmo, né? Acho que o Arthur talvez nunca tenha tido alguém da medicina fazendo permacultura ou da farmácia não sei porque eles não conseguem fazer é muito difícil para eles então, de novo pensar a medicina não pode pensar que ela vai resolver a diversidade e o curso precisa também entender isso, né? E adotar essa postura Porque não é independente a formação e a grade curricular os caras pensam que eles que definem não, é definido de outro lugar Sim, é da estrutura médica no final das contas, né? Tem algo Então, você não consegue ter um profissional que haja com integralidade se ele não teve uma formação integral se ele não teve chance de ouvir todas as coisas Eu acho que é por aí E assim, ó Existem muitas críticas mesmo ao currículo porque a hora que o cara sai do mercado para o mercado de trabalho muitas vezes ele vai ver que faltou coisas e as coisas mais importantes são as coisas subjetivas para ele atuar numa comunidade ele entender o indivíduo que está com ele Boa Concordo com vocês plenamente já passei por esses embates também dentro da UFSC Lembro uma certa ocasião eu estava como presidindo o núcleo docente estruturante e nós queríamos botar uma disciplina de geodiversidade no currículo da geologia e um colega meu perguntou mas o CREA vai aceitar isso? Que é o conselho regional? Aí eu perguntei assim quem forma o profissional? É o CREA? Aliás, nós que dizemos para o CREA que profissional que perfil a gente quer formar ou é o CREA que diz para nós que a gente tem que formar? Que é essa reserva de mercado e essa coisa toda enfim eu acho que a universidade acho que essa é a crítica que a gente tem que fazer e tem que colocar em prática a universidade não forma profissionais forma seres pensantes para atender as demandas da população agora que estratégias serão utilizadas cada profissional para atender as demandas aí bom elas seguem seguem determinadas regras de segurança de aplicação e assim por diante mas acho que é muito interessante a fala de vocês sobre isso eu só acrescentaria assim você forma um ser pensante para atender outro ser pensante porque as vezes as pessoas esquecem que aquela pessoa que ele está trabalhando tem um cérebro tão poderoso quanto é verdade eu acho que não é incrível é então aí ó pegando a fala aqui da Glória Mendes em várias áreas do conhecimento poderia ser feita uma fusão dos saberes tradicionais da academia pois essa separação é muito prejudicial e Glória assim da minha opinião pode ter certeza disso sabe nós discutimos muito dentro da permacultura a questão das caixinhas e nós já demos dois cursos de formação em permacultura para professores de outras universidades federais e eles concordam com isso cada um fala na sua caixinha cada um acha que vai salvar o mundo a partir da sua visão não vai dar e é basicamente esse é o desafio que é isso que o César falou nós temos que continuar esse é o desafio da permacultura e de outras linhas de frente dentro da universidade é integrar o conhecimento para conseguir atender de forma mais plena as demandas da sociedade a resolução de problemas eu por exemplo digo sempre assim a planta medicinal não é para trocar pelo remédio não você tem que aprender a usar tudo agora você tem que usar critérios para usar qualquer coisa então por exemplo não adianta você passar pela escola e o cara dizer para ti tu não pode usar antibiótico indiscriminadamente e tu vai para a prática diária e usa entende aí é complicado mesmo mesmo os cânones que foram embutidos na cabeça não são seguidos porque ele não sabe o que fazer ele não tem outra opção entende ele por exemplo não sabe que usar uma compressa quente é muito engraçado por exemplo posso contar para a história uma vez foi uma aluna de farmácia lá e ela levou 32 pecados pecados de borrachuba e ela estava usando acho que a Fenergan pomada já dois dias não adiantava e ela disse assim ah pois é você vai querer ter o outro lá os bisquitos não pegaram é verdade também é sangue novo e tal mas quem sabe tu bota sal com um pouquinho de óleo de cozinha em cada uma dessas picadas para ver o que acontece foi muito melhor que o Fenergan entende eu aprendi a usar esse negócio com o pessoal da comunidade não fui eu que fiz uma pesquisa nada aprendi com o povo entende é incrível isso por exemplo aquelas verrugas de plantares verrugas que tem no pé sabe que deixa o cara cheio de dor me chamam de olho de peixe então eu aprendi com uma pessoa que cebola ralada colocada em cima resolve o problema não precisa fazer cirurgia nem nada olha gente cebola ralada coisa incrível que aliás de repente a casca de cebola talvez seja outro remédio que pode ajudar nas gripes bom está cheio de está cheio de elemento químico ali né cebola e alho então poderoso está ótimo pessoal Renata César sim muito agradecido pelas colocações de você super feliz com o bate-papo com certeza a gente seguiria aqui horas a fio mas a ideia eu acho que primeiro apresentar o que o Núcleo de Estudos em Permacultura está fazendo vocês são colaboradores do processo também e eu acho que entusiastas também de outras possibilidades dentro da academia que eu acho que é isso que a gente está querendo como um todo e eu acho que a gente poderia ir encerrando se vocês quiserem fazer últimas colocações fiquem à vontade olha eu não tenho acho que nada a acrescentar é sempre difícil falar de história de uma história ampla em pouco tempo né mas eu acredito que a gente teve um bate-papo bastante interessante agradeço muito as questões foram bem interessantes também e a oportunidade de estar conversando com vocês e vendo vocês né apesar da gente não ver o público isso faz falta muita falta de ver o rosto de vocês todos mas está valendo né a gente está aqui bom então eu também queria agradecer o convite Arturo né eu não sou muito bom dessas coisas modernas e também prefiro enxergar as pessoas mas agradecer a paciência de vocês espero que eu não tenha não tenha sido muito fora da casinha como diz o outro mas foi muito legal participar bom ver você ver a Renata estamos aí ah outra coisa que mudou hoje antigamente era beijos e abraços né agora é cotovelo e chute então a gente pode optar pelo namastê namastê também enfim e eu queria pegar a fala da Renata ali dizer que essas imagens e a voz de vocês tem um efeito placebo que me deixa muito bem mas eu gostaria de estar abraçando e apertando a mão de vocês tá é tudo que eu anseio de preferência num prazo mais curto possível eu gostaria de agradecer então a essa dupla fantástica pelo convite o César pelo super esforço né que não é tá acostumado com as tecnologias enfim agradecer ao Marcelo Venturi que é nosso parceiro também do núcleo que deixou a transmissão ao vivo eu não teria como fazer isso da roça porque a minha internet aqui só permite fazer uma conversa mesmo enfim eu acho que essa discussão é super saudável né o núcleo de estudos em permacultura tá aí à disposição pra tentar sei lá atender as demandas na medida do possível nós também temos um que nem diz o Marcelo a minha perna dá uma passada de um determinado tamanho né então a gente também tem que se conter dentro daquilo que a gente pode fazer o trabalho do orto do centro de ciências da saúde da UFSS que tem congregado pessoas há muitos anos né e ele tá lá né pra as pessoas chegarem também conhecerem trocarem opinião aprenderem também bastante né que eu acho que é isso que importa também aos alunos da UFSS que procurar as disciplinas que estão sendo aí ofertadas mesmo que de forma muito tímida dentro desses currículos engessados que a Renata traz também a informação né e não é só a medicina vários outros cursos estão com currículos muito engessados a gente tem que pensar em possibilidades de ampliar as perspectivas e enfim pra encerrar eu gostaria de lembrar que continuamos trabalhando né colegas essa passagem de hoje que pra vocês é algumas horas já foi um treinamento na tarde da terça-feira e será mais dois dias de edição e preparação dos materiais até que esteja disponível a última versão no YouTube pra ficar público pra todos verem né e por último então dizer que essa é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina do Departamento de Educação do Campo e da Rede Brasileira de Núcleos de Estudos vinculados a instituições federais de ensino superior era isso agradecemos a presença de todos e nos vemos numa próxima oportunidade muito obrigado falou até mais até mais e aí Obrigado.